Cada um tem o pai e a mãe que efetivamente precisa para a evolução dentro deste planeta. Quando você internaliza esta lição, não precisa só ouvir, não basta só ouvir ou acreditar nisto que eu estou dizendo. É preciso internalizar que o pai e a mãe, independentemente das condutas de algum deles ou dos dois, são estrategicamente colocados para a sua evolução espiritual. No estabelecimento das neutralizações kármicas e consequentemente cabe a você, diante da consciência, da amplificação da espiritualidade, do amor incondicional pregado, distribuído, resplandecido pelo Mestre Jesus e por tantos mestres aqui colocados no planeta Terra, de você transmutar todas e quaisquer sequelas que estejam ainda dentro do seu coração. Quando você deixar de apontar o dedo para o seu passado, buscando culpados pelo seu presente, enquanto você estiver apontando dedos para o seu pai, para a sua mãe, porque seu pai não foi do jeito que você gostaria que ele tivesse sido, sua mãe não deu aquilo que você gostaria de ter tido, você ficará no passado, desperdiçando o tempo do agora, do presente e criando o vazio para o seu futuro. E consequentemente, a angústia, a inexistência dentro da existência vai sendo colocada como um grande buraco que se abre em seu peito, aquelas buscas incessantes por você. Quem sou eu? Porque ainda não entendo, compreendo a tranquilidade de apenas ser e seguir a minha jornada, sendo grato por tudo o que eu já tenho, por tudo o que eu já aprendi, que seja por momentos desafiadores, que seja por momentos felizes, amorosos. Todos os momentos estão inseridos na polaridade do universo. Onde há choro, há sorrisos. Onde há sofrimento, há vitórias. O planeta vibra nas polaridades. E um campo, amor, ódio, alegria, tristeza. Todos os polos se complementam. Todas as formas das polaridades, elas se complementam. Luz, sombra. Todas as formas se complementam. E quanto mais você vai internalizando, empreendendo cada vez mais o silêncio, momentaneamente, estrategicamente, em pontuações-chave, em diálogos que podem ferir tanto a você quanto a outra pessoa. Quanto mais consciência você vai trazendo para a sua jornada encarnatória, mais o seu espírito vai se libertando de tantos enlaçamentos kármicos que ainda possivelmente podem corromper a sua jornada. Quanto mais você buscar, no externo, pessoas a serem responsabilizadas pela sua felicidade ou infelicidade. Por alguém que possa trocar, no externo, dentro das negociações da matéria dos sentimentos. Quero um bom companheiro, logo pago qualquer preço para ter. Enquanto a vibração for desta forma, vários enganadores vão aparecendo e surgindo na sua jornada. te prometendo caminhos fáceis, estratégias muito bem arquitetadas. Enquanto você estiver vibrando dentro desta sintonia, das negociatas, menos você conseguirá enxergar a vida de uma maneira leve, tranquila, orientadora por meio da espiritualidade, da sua espiritualidade. Cada um carrega uma bússola preciosa dentro do peito. E essa bússola é capaz de te direcionar por quais caminhos a serem seguidos desde que você esteja em sintonia com a sua consciência. Todos os dias, todos os dias. Música 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 Música